Mara, do governo João Goulart para cá, João Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva, Garrasta Azul Médes, presidente Geisel, presidente João Figueiredo, nosso Collor, Itamar, Zé Sarney, e todos eles, é possível que tenham suspenso alguma visita ao Rio Grande do Norte. É possível, mas nunca com menos de três, quatro dias de antecedência. Não houve um só fato em que tivesse o escalão para que o sol apresente, o dispositivo de segurança, tudo armado e, na hora que o presidente ia decolar de Brasília, vi essa notícia, olha, suspende tudo que o presidente não vem mais. É inédito. E, evidentemente, com o desenrolar dos fatos, ficou muito claro, muito clara a razão. É que o vírus, o coronavírus, chegou à sede do poder. E não apenas à sede do poder no Brasil, chegou à sede do poder lá na matriz, nos Estados Unidos. Afinal de contas, o assessor de imprensa que está entre as pessoas portadoras do vírus e teve também com o presidente Donald Trump. Então, aquilo que o governo tinha de apelar para as pessoas fazerem em suas casas, ele está fazendo e teve de fazer desde ontem na sua mais alta estrutura. Ou seja, nesta hora, todos nós somos iguais, mas iguais mesmo diante do vírus. Evidentemente, que é um fato pitoresco. Claro que, como disse Rogério Marinho, encarregado de transmitir a suspensão da viagem, dentro de 60 dias o presidente estará aqui, espero que venha, e com ele, não apenas o que ele ia trazer, o que ele ia trazer ontem e mais alguma coisa. Ok, então, professor. Obrigada pelo comentário. Eu preciso registrar aqui que hoje é aniversário de Cassiano Arruda Câmara. Parabéns para o senhor, professor. Um ciclo de muitas realizações de saúde. Nós somos muito agradecidos aqui na TV Tropical de ter a presença do senhor aqui todas as manhãs. O senhor completa de maneira brilhante aqui o nosso telejornal. Muito obrigada. Muito obrigado. Vocês vejam, telespectadores, isso daí é a generosidade de uma ex-aluna. É não, professor, é fato. Muito obrigada, boa festa, bom final de semana e até segunda.